A música alemã é marcha, e como marcha é tchó, 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 é marcha, e eles sabem fazer como ninguém. É música folclórica, você sabe, né, de colheita de trigo, na mão de Beethoven. Tudo é marcha. Para que a marcha existe, você tem que ter um tempo forte, que normalmente é na nota de maior duração. Um, dum, dum. Essa célula, quando eu toco na Alemanha, a maioria das orquestras, ao invés de... Eles põem o acento aqui, porque acham que aqui é o tempo forte por causa da marcha. Ao invés de... Vira a marcha. E vira mesmo. E eu sei o que eles estão tocando, e como eu tenho irresponsabilidade, eu digo que está lindo e tal, e aí fico tocando junto ali, me divirto. Na França, a França não tem zero de ritmo, né? Na França, a gente tem um amigo meu que diz que eles nunca mataram um gato ou um cachorro para fazer um tambor. Por isso é que eles não têm ritmo, né? Porque gostam tanto, né? Então, isso aqui, tá, 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 na França, como isso é impossível, eles fazem o chamado tercina. É o número ímpar. Você sabe o que é isso? Sei mesmo. Por exemplo... Isso é uma colchê em cada tempo. Aqui duas, tá, 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 tá... E se for tercina, é... Tá, 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 tá... Três para cada uma. Ao invés de... samba, 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 ô, julista, e pronto. E eu me divirto com esse troço. Enquanto você não aprende isso na prática, você não vai se sentir bem. E, por consequência, eles não vão gostar de você. É a dica que eu dou para músico que vai para a França, que vai tocar com orquestra. Primeiro, fale francês bem, porque senão eles não vão te aceitar nunca. E, segundo, aceite que eles acham que estão tocando a sua música e você tem que dizer que está ótimo. Pronto. É uma loucura esse troço, cara. Onde deduz-se coisas ditas pelo Mário, que o que interessa não é a pessoa, é a cultura da pessoa. Não é o que você acha. É me dê o seu ponto de vista. Você não acha coisa nenhuma. Você pode achar agora e desachar daqui a cinco minutos, mas o seu ponto de vista é mais representativo da sua cultura. Os alemães, quando tocam, pensando que é samba, se eu olhar isso do ponto de vista crítico, é que eu não sei tocar com eles. Porque a orquestra é deles, não é minha. Então, o estudo que tem que ser feito tem que ser feito sempre em função da coisa cultural. É o heterônimo. Claro que é o heterônimo. Claro que é o heterônimo. Claro que é o heterônimo. E Radamé Zinhata, ele falava o seguinte sobre a orquestra brasileira. A orquestra brasileira tocando música brasileira parece russo. E quando tocam música russa, parecem russo também, os brasileiros. Orquestra brasileira, você tem a paciência, né? Eu digo orquestra, orquestra, né? É um quebra-perna danado, né? É um negócio complicadinho. Computador é um negócio engraçado, né? Porque... Negócio engraçado porque se você tem intimidade com a linguagem... Para quem começou em basic, que é a primeira linguagem, dessas maquinetinhas, não sei o quê, no fundo você escreve... Resumindo, o que chama-se de aplicativo é uma equação com as soluções possíveis. Se você quiser, não sei o quê, faça isso na linha tal. Se, não sei o quê, sim. E eu sempre gostei desse negócio. Isso é um pouco o processo de... If, né? É o if. Isso é o processo de composição. Composição sinfônica, orquestral, porque você trabalha com... Ai, que loucura! Você trabalha com matérias que podem ser chamadas, eu chamo, de... Isso é uma orquestra, instrumentação. Um monte de gente tocando o instrumento A, B, C, D. Cada troço desse é um naipe ou uma massa sonora. Tornar isto... Porque o bacana de orquestra, que me atrai, é que a orquestra é surround em dois canais. Que é um troço que a tecnologia não chegou ainda. É o surround em dois canais. Tanto que eu gravo em dois canais só. Não sei se você sabe disso. Há 10, 15 anos. Só dois canais. Ah, mas a SM tem 170... Azar deles, é porque eu quero dois. E o bacana desse troço é que, para você escrever para uma orquestra, você tem que ter noção de equilíbrio de massa sonora. Isto aqui pesa mais do que isto. Então, não vai dar certo, porque não tem amplificação. Você tem que raciocinar com um instrumento acústico. Não é melhor nem pior, mas é um ponto de vista. Eu sou do século XVIII, meu negócio. Então, isso é uma coisa bacana. Maria, o resumo da ópera é o seguinte. Fogão, geladeira, computador, piano, violão, são instrumentos. Acabou. Tem diferença. Divirta-se. É isso. Não, mas isto aqui, o meu instrumento foi feito... Azar o seu, você tem que ficar falando sobre isso. É verdade. Eu vejo esses caboclo que viajam aí, Valtimeu Cruz, em aeroportos, um monte de conhecidos ou não conhecidos, carregando instrumentos com uma caixa. Não, mas isto aqui pode passar um caminhão em cima. Eu digo, por que você está me contando isso? Não é que você está carregando o seu violão com a Léo. Você é um Ramírez. Mas é muito caro esse instrumento. Mas eu carrego nesse saco aqui de violão, porque eu não quero ficar carregando peso. Ah, mas e se quebrar? Eu disse, você te amando consertar, uai. Mas, eu disse assim... E o seu você tem... Porque não, porque mesmo que passe um caminhão, eu disse assim, eu não pretendo pular na frente de um caminhão. E não vou deixar ninguém jogar meu violão lá frente de um caminhão. É uma conversa tão absurda, né? É verdade. Cai no negócio de valores, né? É. Que a gente está vivendo, que é muito esquisito, né? É muito esquisito. Eu tenho isto. Eu tenho aquilo. É. Totalmente. Muito esquisito. Hoje em dia, cultura é assim, né? Não é mais cultura, é informação, né? Eu tenho acesso à maior biblioteca do mundo. Eu tenho acesso ao Google. Tenho tantas coisas. Não. Tantas mil músicas. Não, não. O cara tem um milhão de músicas, dois milhões de sei o que, e um milhão de amigos também, né? É. Que é um negócio genial, né? Exatamente. É legal, né? Exatamente isso. Eu sou muito antigo. Melhor. Eu prefiro. Eu prefiro. E é engraçado, né? Que o ponto, a chave do início não é nunca se lá é ótimo. Por que eu fico daqui olhando para lá, né? Por que eu não vou lá, né? Engraçado isso, né? Muito. Engraçado. Eu acho que eu tenho muitos amigos, Maria, que... Muitos não, mas alguns, que têm um pouco esse mesmo ponto de vista. Sabe? Que não interessa outra coisa que não a história relacionada à pessoa, ao objeto, ao... Daí o negócio foi de micro-ondas, fogão. Não interessa, quer dizer, sabe? Não interessa. Não interessa. Quando o Bibi, minha filha e o Xandri, tinham 12, 13 anos, eu, no desespero de ter que ficar com eles tomando conta, que eu não sabia o que fazer, e, assim, tratei de fazer um pouco de tudo que eu tinha aprendido. E, na época, eu tinha um canivete daqueles suíços que tem tudo e que tinha uma serra ótima para cortar madeirinhas finas. Aí, Bibi disse que queria muito uma casinha para brincar com as bonequinhas pequenininhas. Vamos fazer uma casinha. Aí fiz uma casinha, machuquei dedo, machuquei tudo. Dei para ela a tal da casinha. Nunca eu poderia imaginar que aquilo iria gerar uma das maiores alegrias da minha vida 20 anos depois. Que não dependeu de mim, dependeu dela. Como ela ganhou a casinha, os anos se passaram, quando ela completou 18, 19 anos, ela me devolveu várias coisas, inclusive bonequinhas pequenininhas, que hoje eu estou repassando para os filhos das amigas dela. E me deu a casinha. E eu fiquei apaixonado de ver aquela casinha que eu tinha esquecido dela, de madeirinha e tal. Aí pintamos a casinha. Ele disse, ela está linda, a casinha. Eu disse, mas você guarda, pai, com você? De guarda. Aí eu fiquei assim, disse, eu vou guardar essa porcaria, onde aqui? Sei lá, eu não sei o quê. Aqui meio cabe tudo, aqui em casa. Mas aí eu resolvi, pendurei lá fora, na casinha. Por conta dessa casinha, já nasceram nove rolinhas aqui na minha varanda. E as rolinhas permitem coisas. Depois de anos, que eu aprendi com um amigo meu, Claudio Bataglia, que é um escultor, desenhista e que conversa com o passarinho, aprendi que se você todos os dias falar com o passarinho, passado um tempo, ele não foge. Ele fica te olhando. Evidente que gestos abruptos nos assustam. Mas você pode chegar pertinho. Essa casinha tem, normalmente é um motel de primeira classe aqui da varanda. Tem um motel de segunda, que é um ninho que foi feito aqui, que volta e meia estão morando lá, dois ou três, não sei o quê. Então, por causa dessa casinha, eu sei hoje como é que as rolinhas nascem e como é que as mães, o que elas fazem para que as rolinhas miudinhas voem. É um negócio tão lindo. Tão lindo. Tem um filminho de três ou quatro rolinhas andando no chão, não sabendo voar nada, que a mãe vai empurrando, 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 dá aquele voo que cai de barriga e um belo dia eu acordo e digo, bom dia, rolinhas. E não tem mais ninguém. É porque eu fui embora. É lindo, né? Eu falo isso para os meus amigos pais que estão meio distantes dos filhos, mandando por correio, por e-mail. Não, todos os dias eu mando um texto. Mandou o e-mail? Eu digo, cara, você não imagina o que é que um filho que diz, eu preciso de uma casinha, aí você vai e faz a casinha, isso vai te dar o universo. São as medidas tão baratas, que podem não resolver grandes problemas, mas resolve o meu e das pessoas que praticam. Se forem muitas, resolvem muitas. Porque a consequência de você ver esse troço e valorar isso é que seu respeito fica maior por gente. E assim vai, essa cadeia aí vai dar até... Até quando você ficou morando lá em Carmo? Como foi o começo de tudo? O Carmo tem o morar e o demorar. Porque o morar foi de nascer até cinco para seis anos. O demorar significa que de seis aos doze, aos onze, nós morávamos em cidades próximas. Meu pai tinha algumas profissões, como o bom árabe, e uma delas o fazia morar em cidades diferentes, porque ele tinha um carro que hoje em dia não existe, que é chamado coletor federal. Que, evidentemente, impostos, etc. E tinha uma coletoria. E essa coletoria andava à direita e à esquerda em cidades vizinhas. Você tem Carmo, tem Alen Paraíba, Sumidouro, Porto Novo do Cunha, Duas Barras, Bom Jardim, etc. E morávamos em outra cidade, Friburgo, que não é tão longe. E passávamos, na minha época, de escola, nós tínhamos um mês de férias no meio do ano, que era julho, talvez não fosse um mês, digamos, três semanas, e três meses no final do ano. Na pior das hipóteses, eu passava quatro meses por ano no Carmo. Na pior das hipóteses. Nesse demorado tempo no Carmo, eu tive a oportunidade de viver os meus passos de independência familiar, porque, não que eu tivesse perdido os pais ou me afastado deles, mas eu entendi que meus pais ou os irmãos dos meus pais significavam, estou olhando do seu ponto de vista de hoje, a rede de segurança que eu precisaria para a vida. A estaca. Então, eu frequentei o Carmo até 12 anos. E frequentar significa participar dos ensaios que o meu tia Edgar fazia com a banda. Eu, com cinco, seis anos de idade, não tinha formação de música boa, mas já tinha começado. Ele era músico? Ele era um músico danado. Meu avô, pai dele, do tia Edgar, pai da minha mãe, Antônio, casado com Michelina, era alfaiate e compositor. Então, eu encontrava com eles e assisti muitos ensaios da banda, da bandinha, retreta, furiosa. e ele, com muito orgulho, o tia Edgar, me entregava umas partituras e assim, Betinho, dá para o clarinete. Dá para não sei quem. E eu ficava sentado no meio daquilo ali. Você imagina um universo para quem não sabia que a música tinha picado. sabe como é? Você não sabe, você gosta, mas acha que é coisa de criança. Ainda mais numa família como essa Gismonti, que se nós somos X, todos são musicais. Não são os filhos dos meus pais, eu, minha irmã e meu irmão. Todos os Gismonti, sem exceção, são afinados. um parabéns para você em festa da Casa de Gismonti, parece o coral de Roma, sei lá. Começa a cantar, para, tia Gidi, tia Gidi, diz assim, para, para, o tom está muito alto, abaixa um pouco, porque vai sacrificar as vozes, é um negócio horroroso. E todos sabiam música e todos ouviam música o suficiente. E o carmo foi me dando, Maria, uma aprendizado prático daquilo que, passado anos e anos e anos, eu vim a ler como proposta de prática através de uma teoria poética. Diz Drummond, nós do interior temos uma imensa vantagem, não conhecemos o anonimato. Ele disse, cacete, eu vivi minha vida inteira assim? Quer dizer, se tudo der errado na minha vida, e leio aqui o seguinte, independente de ter tido mais ou menos qualidade do que eu suponho, eu sempre me dei ao luxo familiar de mudar o rumo da prosa da música vem tocando, sempre fazendo a mesma, com variações, porque se já fiz uma vez, duas, três, eu tenho que fazer outra coisa, que isso já cansei, agora eu quero isso, claro que aí passado o primeiro ciclo de aprendizado, minha vida meio se divide em número de discos, número de filmes, número de palestras, número de palestras, número de palestras, né? E a liberdade que me foi dada no Carmo, com essa história da segurança, com a história que eu contei sobre ter um cargo oficial, me esperando o momento que eu desejo, que é o chefe da banda, o mestre da banda do Carmo. E o mestre da banda do Carmo, levado à ponta de faca, foi o que mais me inspirou, enfim, me inspirou não, é pouco, a melhor orientação que me foi dada sobre exercício profissional foi meu tia Edgar sendo mestre da banda. e explico o porquê. Tia Edgar, quando tinha 18 anos, e essa história eu não vi, mas ouvi e entendi perfeitamente bem, porque nós tivemos uma relação maravilhosa, tia Edgar e eu. Tia Edgar, quando tinha 18, 19, 20 anos, declarou aos quatro cantos do Carmo, incluindo a família, que ele não sairia do Carmo. Eu não vou sair daqui nunca mais e vou me casar e vou ter meus filhos, vou ter meus netos, todos vão ver dignamente e eu vou ser músico profissional. Isso é mais ousado do que escrever uma sinfonia para ser tocada com três orquestras, Marte, Plutão, que não existe, e Lua. Pronto. É mais difícil, porque é uma cidade de dois mil habitantes, nem isso tinha na época. Todo mundo disse, Edgar, você está com o presidente maluco? Tia Edgar, Maria, com 19, 20 anos, e aí começa a grande lição. Bate nas portas do Carmo, das casas, que evidentemente todos o conheciam, e ele a eles, aos outros. Alguém abria e dizia, bom dia, Dua Maria. Qual o dia do aniversário da senhora? Ah, dia 14, muito obrigado. E do seu fulano? E do Beltrano? E dos meninos? Quando completava o ciclo e chegava em alguma data que ele as dispôs num caderno, em páginas, com meses, eu não escrevo o negócio de programa de computador à toa, não, meu tio Edgar fez uma listagem de todos os moradores e eu tenho esse caderno. páginas. Páginas, escrevia todos os nomes. Aí, quando chegou no dia do aniversário seu, ele olhava e dizia, hoje é o aniversário da Dua Maria. Você abria, diga, bom dia. Dua Maria trouxe um presente, clarinetista que era, tocava uma música. Eu estou te contando o mestre de bando o que significa isso. não é vai ali, na esquina. E a pessoa ficava encantada. Senhor Edgar, mas que beleza. E todos ouviam, menos pela música tocada e muito mais pelo afeto. A doação do tempo, o ócio, que é, no fundo, o maior elemento da sobrevivência. passado seis meses e um ano, sem que talvez ele prevesse, ele recebeu um convite típico do século XVIII e XIX para ser o compositor oficial da cidade. E, por conta disso, eu, com os meus 14 anos, 13, 14, já tocando, comecei com 5, 6, então, de forma, que era fácil. E ele, prevendo a coisa da música, da música, compositor, instrumentista, etc. Em você. É. Ele me deu algumas informações e depois escreveu para mim uma longuíssima carta que eu recebi depois que ele morreu. E uma das coisas que ele me ensinou verbalmente, que escreveu com mais detalhes, foi assim, arranje um jeito de você se tornar devedor à música todos os dias. Ser devedor. Custei anos para entender isso. Quando eu converso hoje com qualquer religioso, sobretudo da religião católica, e eu tenho alguns amigos por causa de escola jesuíta e tal. Quando eu descrevo a música que meus filhos estão seguindo o mesmo caminho e muita gente, parece que eu estou descrevendo uma religião ou um deus qualquer. Eu digo assim, eu doei minha vida a algo que não existe. eu reverencio diariamente esta coisa que não existe, mas que eu sei, que eu doei e acredito. Eu sigo a determinação desta coisa que eu não vejo e eu não duvido que isto seja a coisa, seja o elemento fundamental que me nutre de tudo que eu preciso. e quando eu ouço uma orquestra e transcrevo, eu sei que esta coisa está soprando para mim. Daí eu não achar que sou compositor, sou apontador. Isso, meu tia Edgar me fez uma previsão, arranje algo para você ser devedor. Nós estamos numa situação social, política e econômica muito complicada no mundo. Certos adjetivos podem ter significados, muito positivos do seu ponto de vista existencial de sobrevivência. Devedor de cumplicidade a algo que você se entrega de olhos fechados, é muito qualitativo. Se eu devo diariamente, eu a trato bem e ela me trata tão bem que eu toco em qualquer lugar sem precisar de preparação nenhuma, de concentração, a chamada concentração. Eu resido em algum lugar que tinha um espaço vazio que a música me acolheu. Eu resido lá. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma dúvida. Nenhuma. aliás, isso explica com muita clareza o meu o meu jeito de conversar até o minuto do terceiro sinal e me despeço até já. Entro no palco porque o palco é o lugar que ela mora. Então, não é minha casa. Eu não vou me preparar fora dele. Eu vou estudar para pisar aquele espaço. Agora, me concentrar, como me concentrar? E eu sento e espero. Eu não toco para ouvir. Não toco. Isso não qualifico o que eu faço, mas determina que me foi dado uma das maneiras de ser músico. Se é algo que eu tenho que doar a minha vida, eu tenho que segui-la ou segui-lo, se fosse masculino. Isso parece religião, mas não é. E essa doação eu vi do meu tio Edgar quando eu disse assim eu vou ser músico profissional e não vou sair dessa cidade porque aqui é que eu gosto. Essa decisão que o meu tio Edgar tomou é infinitamente mais complexa do que qualquer uma que eu tenha tomado nesses meus 40 anos de vida profissional. É tudo tão fácil. Não, aí escrevo uma coisa, mandem a orquestra filarmônica de Tóquio do Sérgio Osal a me contrata como compositor residente. Tem aqueles que dizem mas desde o século tal. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco porque eu sou muito inquieto, viajo muito, já deve ter ido tanto lá perto da casa dele que ele se contrata logo para ele não vir outra vez. Não é exatamente isso, mas nada comparava a tomar uma decisão de futuro e que estava tão certa que o fez feliz até o futuro. Porque você tomou uma decisão genial e no dia seguinte você está arrependido e trata de... Não precisa ser coerente. Se não gosta mais, muda, acabou. Mas ele foi a vida inteira. Desacreditado até pela família. Que é um negócio lindo, né? Ele era muito citado na minha família inteira. Muito citado. Assim, minha mãe dizia... O meu pai me dizia Ah, você está querendo fazer música profissional? Quer ir para o Rio? A gente já morava em Friburgo. E dizia assim Ó, se prepara mais. Lembra do Digá? Se prepara mais. E o Digá era a referência... Ele era um autodidata. Mas a referência que ele me deu é a referência de que eu tive que estudar a música feito um louco aqui no conservatório. Tive que tocar com o Mahila Forré, estudar com o Nádia Boulanger, Jean Barracqué. Fazer uma música. Aliás, isso é uma coisa que eu conto hoje com muito orgulho. Tem poucas pessoas que tiveram essa sorte na vida. É por ser sorte. Fiz uma música chamada Bodas de Prata. Uma canção que ganhou, inclusive, uma letra de Geraldinho Carneiro. Que foi gravada por Sarah Vaughan, Wayne Schotter, Ian Garbarek, Charlie Hayden, Mauro Celise, Nivaldo Ornelas, Jane Dubocchi, não sei quem, e Yoyo Má. E eu já fiz a versão para Dois Pianos para tocar com a Marta Gerich. uma mesma música tocada de A a Z no espectro das chamadas classes musicais, confirmo que o meu tio Edgar me ensinou. Diz assim, tem música. Só isso que tem. Tem música. Não seja, não discrimina. Evidente que eu errei durante anos discriminando um monte de coisa. Diz assim, só tem música. Quando você falar de música, você está falando de música. Não tem músicas. Música. Impressionante, não é? Aí vim a descobrir também como coisa do Carmo que o meu avô Antônio, que era alfaiate e era valseiro, que ele gostava também de cinema. E por que eu descobri isso? Tia Juju, que era guardiã das coisas do pai, resolveu me repassar quando a vida dela foi já chegando ao fim. Um dia marcou e eu fui ao Carmo e ela disse que tinha uma coisa para me dar que eu tinha que ir lá. Diz assim, é claro. Falou, 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 falou. E disse, sabe que está aquele casarão ali perto do não sei o quê? Eu digo, sei. Pois então. Papai? É brincadeira se eu ouvir alguém falando papai, você saber que está falando do meu avô Antônio, isso é barra pesadíssimo. Papai, quando veio para cá, para o Brasil, ele trouxe uns dois, três filmes, assim, um filminho curtinho. E eu aqui, nas minhas contas, fiz as contas, e eu disse assim, cinema mudo o início. Veio para cá, trouxe uns dois, três filmezinhos desse e uma reprodutora. e aí ele alugou aquela casa lá, perto do não sei de quê, chamou de cinema. Só que ele só tinha três filmes, então ele anunciava dizendo que tem música nova no filme e tal, porque ele punha um piano e tocava. Ele disse, quer dizer que o Tidigá aprendeu que música é obrigação de devedor vem lá do voo Antônio. e ele só tinha três fios, mas a única vez que o Carmo teve um cinema foi quando ele inventou o cinema no Carmo. Que negócio lindo! E aí vem a pior parte, ou melhor, ela me dá o presente. Quando eu abro, é um catatal, assim, de partituras, manuscritas, algumas editadas, poucas, mas a maioria manuscrita, escrito, às vezes, em português, às vezes, italiano. Esta música pertence a Antônio. Em português, ou italiano. E eu comecei a olhar e disse assim, Tia Ju, não estou entendendo esse negócio aqui. Além das músicas italianas, tem Chiquinha Gonzaga, tem Donga, tem Pixinguinha. Ah, ele sempre gostou. Chegou aqui, ficou encantado que ouvia no rádio e, como ele escrevia a música muito bem, ele ouvia e copiava rápido a música, que é preparo técnico que hoje possibilita ouvir e escrever. É engraçado que são as coisas mais naturais naturais a um procedimento transicional. Existia uma música até o século XIX e outra que era a fonte desta, que era folclórica. Então, na realidade, existia uma que era o fundamento da outra, que era a chamada música de concerto, que melhor era, proporcionalmente, a quantidade de informação do folclore. Igor Stravinsky, Sagração da Primavera, tem uma frase famosa dele dita com os franceses gritando. Isso tem, inclusive, em vídeo, feito pelos ingleses. A mulher, que era a primeira bailarina em 1912, no teatro de Chaux-Elysées, ela dizia assim, estavam todos vaiando, gritando e o maestro Stravinsky dizia para o maestro Nijinsky, são loucos, são loucos, isso é só uma música folclórica. É lindo, né? E é verdade. Tinha só duas músicas. Quer dizer, na verdade, tinha uma que era folclórica, depois esta uma foi revista. Sabe aquela frase do Guimarães, o folclore é a melhor ideia? Nem que está praticando desde o século XVI, XVII. Bom, aí, num certo momento, criou-se uma terceira, porque apareceu a indústria fonográfica. A partir disso, houve uma separação entre música A e B e o folclore foi desacreditado. Sobretudo, porque a indústria fonográfica foi criada nos Estados Unidos, sobretudo, como indústria. nunca esquecer que o Igor Stravinsky ficou famoso nos Estados Unidos não pela música que escreveu na Europa, mas pelo registro da música dele na Europa que foi utilizada e o fez conhecidíssimo como o compositor dos filmes da Stere Williams. Stere Williams é aquela mulher que nada, nadava, nadadora, que era uma atriz. Os filmes dela eram... Primeiro take, ela mergulhava, nadava a 150 metros. Segunda, ela mergulhava, outra vez. Fazia assim... Eu quando vi esse troço eu digo... Genial, que genial coisa nenhuma. A deturpação da indústria chega a ponto de pegar a sagração da primavera e transformar em música de fundo para Stere Williams. E como a nossa cultura, nossa, generalizada no mundo, é resultado de uma aculturação miserenta, porque a integração significa tal raça que Mário de Andrade pretendeu tanto, isso nunca vai acontecer, porque para haver uma raça a gente tem que ter valores parecidos. Se os valores não são parecidos, o julgamento dos valores não será parecido e por consequência... Não interessa se isso foi feito representando uma... uma... uma coisa primitiva. Não sei se vocês conhecem a coreografia original feita. É uma dança de guerras, de morte, de não sei o quê. Não tem ninguém nadando numa piscina azul linda e tal. Não interessa. O que acontece é que... O que acontece é que... a indústria fonográfica meio que separou, jogou tudo para o alto e a coisa se perde, eu acho. e eu, quando fiquei consciente de que meu pé estava amarrado em raízes que estavam amarradas em outras e que vão até o século XIX, na pior das hipóteses, eu preferi deixar meu pé amarrado no cipó do século XIX e usar a minha cabeça para enxergar o século XX, XXI, XXII, o que vier. Mas eu não tiro meu pé de lá. Não desqualifico quem não tem o pé lá ou quem podia ter tido. Já desqualifiquei uma época atrás, eu criticava muito. Faz o menor sentido. Até porque hoje existem mídias suficientes que vão suportar o número exato de habitantes sobre o planeta, cada um fazendo uma coisa individual. A individualidade não foi descoberta ainda por sociedade. Pelo contrário, a uniformização faz parte do resultado da sociedade. Ou seja, tem mídia suficiente para aguentar todo mundo. Então, eu não preciso mais ser a favor nem contra. Eu sou a favor de ter uma obrigação de devedor à música. Então, para tal, eu fico correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, experimentando e possibilitando que eu faça experiências que não tenham nenhum vínculo com responsabilidades políticos, sociais, econômicas, não sei o que. Nenhuma. A irresponsabilidade a qual me permito, em contraste a saber escrever uma equação a ponto de escrever um aplicativo que é absolutamente absoluto, a liberdade que me permito é de tocar. Como aquilo representa os melhores momentos de proximidade ao universo que eu não sei onde está, esse que me sopra músicas, esse que me faz ouvir, esse que me dá a certeza de que eu vou entrar em qualquer palco, de qualquer lugar do mundo e se tiver uma parte longa da orquestra de seis minutos e eu bobear eu durmo de tão tranquilo que eu fico. Como isto acontece, isso não me qualifica, isso determina que a lição que eu aprendi do meu tia de Gaia, do meu avô e da família inteira serviu. Serviu. eu tenho e eu tenho absoluta consciência Maria que as conclusões de qualquer pessoa no seu cotidiano acontecem porque ela teve o dia de ontem. Pronto, a matemática vai até o dia que nasceu. Não tem outro jeito. Pode gostar, pode não gostar, agora ficar atento é muito importante. E valorar coisas que são quase que imperceptíveis, como é esse pensamento do Drummond, você é do interior, você sai numa vantagem danada porque o anonimato não conhecê-lo é não ter a doença da imensa maioria das pessoas deste planeta. Você não ser anônimo não te dá nenhuma necessidade de ser conhecido. Você não é anônimo. quando eu falo e repito 500 vezes, nem ficar me olhando com uma cara meio assim, eu digo meu objetivo é chegar àquilo que o Borges escreveu tão bem, o Atal Alpa e o Pank escreveu tão bem, muita gente pratica, é a prática disso que eu vou falar, são pessoas que procuram o anonimato porque o que eles fazem já os torna vivos e eternos. Não confundir a foto, a câmera escondida ou a bunda maior, menor, o peito, não sei o que, isso é um outro parâmetro que como eu não exercito eu não sei qualificar, só não tem interesse de conviver com esse troço. Aliás, a minha distância é tão grande de certas coisas que eu nunca na minha vida, nunca, não é que tenha sido três vezes ou quinze, nunca pratiquei nenhum jogo de sorte. Eu não acho que existam N músicas que poderiam ser chamadas de popular e erudidas, eu acho que existe A música. Eu já a vi de outra maneira. Hoje em dia eu só consigo ver música recente, por causa de muitos amigos que eu tenho que me mandam discos há muitos anos, que é um hábito também que eu criei para aprender o Brasil melhor, é de me oferecer durante todas as turnês que faço, as pessoas que vêm conversar, de me mandarem coisas e no início para a surpresa de todas, por mês eu respondo a dez discos faixa a faixa. Não é olha que disco, ótimo, vocês estão, beleza, não. Faixa a faixa. Por conta disso eu aprendi, é uma forma de se usar tecnologia, hoje em dia. Hoje em dia os caras, eu só não abri ainda de me mandarem comprimido a MP3 e tal porque eu não estou afim, mas na pior das hipóteses ninguém me leva um cartão, um pendrive, um CD, o que seja. Então eu venho aprendendo, venho aprendendo, venho aprendendo, venho aprendendo esse negócio e descobri o seguinte, escrevi recentemente para o disco da Dea Trancoso e do Paulo Belinati, estava querendo lembrar o nome do coisa, mas o disco eu não consegui lembrar. Começa dizendo assim, eu acredito que só existam duas músicas, dois tipos de música, uma que eu preciso hoje para viver e a outra que certamente vou precisar amanhã. Pronto. Acho que eu já te contei para poder resumir isso melhor ainda, quando eu morava com os meus filhos sozinhos e eles tinham 11, 12, 13 anos, um belo dia a Bianca chorava muito e minha filha dizia que estou com saudade e tudo isso aqui, sentindo um pouco abandonada porque estava vivendo comigo só e me pedia um disco da Madonna, se ela tem 20 e tal anos e se tinha 11, ela se vai aí 15, 20 anos. E eu comprei o disco da Madonna meio pisando em óculos que eu disse pô, mas se comprar o disco da Madonna tenha paciência. Um mês depois ela disse aqui tem um outro disco da Madonna que eu queria. Aí eu ia à flósa, cara, como é que é? Tudo bem? Eu disse é outro da Madonna. 15 dias depois e na época usava-se esses CD players pequenininhos assim. Ela pedia um livro da turnê não sei qual, livro de fotos. Aí eu trouxe e tal, não sei o quê. Meio com o pé atrás ainda, dizendo, poxa, mas tudo bem e tal. Eu com muito medo por estar tomando conta de dois filhos, homem, né? Zero de preparo para isso. Um belo dia eu estou andando aqui em cima e ouço, aqui tinha uma escada muito maior do que essa, que eu acabei retirando para tornar a coisa mais independente. Aqui embaixo onde nós estamos mais a entrada que vocês entraram, etc, tinha o resto desse espaço aqui onde tinham quartos e uma sala com banheiros. Eu ouço ele de cima, a vozinha dela cantarolando, cantarolando e rindo, feliz. Eu desci a escada de ponta de pé entre abrir a porta do quarto dela. Ela estava virada ao contrário, de costas para a porta, com o CD player tocando e ela dançando e o livro da Madonna aberto. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei feliz. E aí, pim, bateu na minha cabeça e disse assim, se ela está tão feliz a ponto de me deixar feliz, a razão é a Madonna. Pronto. Idealista, assim, mas burro não, também tenha paciência. E aí, cara, a partir desse dia danou-se. Danou-se. Danou-se porque a vida fica tão melhor. Sabe, para quem gosta de viver correndo atrás de questões, só pode ser assim a vida. É admissão. Admissão. admissão do contraditório, admissão da falta de... É a admissão de que as coisas não se repetem e que jamais serão iguais. Nós estamos numa escala de ida. Nós estamos indo. No sentido de que qualquer coisa está se movimentando. Então, não está mais onde estava. então não adianta querer o igual. E coerência, eu me dou o direito de não tê-la. Porque se eu ontem achava que era azul e hoje eu acho que é prata, eu vou achar que é prata. Ah, mas não tem A. Tem compositores que provam isso o tempo inteiro. Stravinsky não responde. Stravinsky não responde. Stravinsky provoca questões, questões, questões e questões. Acabou. O negócio dele é pergunta. E é lindo porque quando ele cria questões estruturais, orquestrais, etc. Vamos lá, voltar à sagração. tem momentos da sagração da primavera que ele vai criando uma complexidade rítmica e harmônica, vai montando um troço que não tem saída nenhuma. Você diz, e agora? Ele para aquilo, dá um corte e começa outro troço completamente diferente e diz assim, resolvam. E outra coisa. é meio por... Eu acho que essa coisa toda é ligada e se a gente estava falando de Carmo, do avô, do cinema, de Chiquinha Gonzaga, que eu mal sabia que estava sendo alimentado por isso desde cedo, pelo Tia Edgar, entrega essa pastura não sei quem sobre o meu pai, que também, além de coletor federal e de outras coisas, ele representava pianos, duas marcas de piano brasileiros e tinha uma loja que não era loja, era um depósito, onde ele punha pianos e a gente ia lá, eu ia com ele e eu aprendia a mexer em máquina de piano, tirar, colar, feltros, etc. Porque ele dizia, você tem que conhecer com intimidade o instrumento que vai te representar e é uma beleza isso, né? E me ensinou sobre negócios, porque como eu tinha nove, dez anos e já tocava com muita desenvoltura e tinha uma audição muito da boa, muito da boa. Isso porque fui premiado, não é? Isso se, por um lado, falando sobre neurologista, você pega o Oliver Sacks, por exemplo, se você olhar sobre o aspecto de audição absoluta, se você conseguir traduzir bem nas entrelinhas, isso é uma doença absoluta e é um horror. Mas tem um lado também que é engraçado e bacana. distinguir quando você é uma coisa ótima, você distingue ritmicamente em alturas e pode escrever aquilo, transcrever. Não sei para o que serve, mas é bom. E meu pai me levava, eu com nove, dez anos, já morando em Friburgo, dizia para mim, vamos, minha filha, vamos, árabe como era, eu fui sempre o minha, os artigos são meio contrários, é meio francês, essas coisas. E ele me levava à casa das famílias que pretendiam comprar piano e naquela época os pais, pai, mãe e filhos estavam sempre em casa até para receber o vendedor do piano, porque era uma coisa mais... então chegava e eu ia junto e aí ele olhava o piano que a pessoa tinha e coisa e o piano não era muito bom e ele queria vender o melhor e tal e lá pelas tantas ele arranjava um jeito de pedir para que aquele que fosse mais musical na casa normalmente era a esposa que por sua vez já tocava um pouco dizia adora a fulana eu vou lhe mostrar uma coisa e dizer para mim assim Betinho, com licença ele vai entrar naquele corredor entra naquele corredor a senhora por favor toca algumas notas agora Betinho vem cá que notas ela tocou eu sentava e tocava iguais a mulher ficava encantada ele dizia assim a senhora necessita de um bom piano ele foi treinado de um bom piano que é um negócio meio circense meio e aí para isso ele me dizia com 9, 10 anos ele dizia assim minha filha vai ganhar 1% sobre o líquido da venda do piano eu não sabia o que era mas possibilitava que eu comprasse patinete eu ia fazer um negócio desse tocava as notas e ganhava ele dizia música faz em casa fora de casa vende música não dá música fora de casa vende e ele está certíssimo o princípio é esse e isso tirou minha culpa católica também sabe como é de trabalhar e ganhar ótimo então esse contexto que eu cresci meu avô Antônio tem eu não vou citar as músicas porque eu deveria citar os compositores e não é conveniente até porque por decisão da família e você vai entender eu quando fui crescendo crescendo eu percebi que tinha no caderno que o meu avô escreveu todas as valsas que eles me deram eu comecei a cantarolar e disse mas essa valsa aqui eu conheço mamãe essa valsa aqui é aquela valsa que chama não sei o que que está no nome do fulano de tal ela disse assim é eu disse mas escuta mas se essa valsa é do meu avô por que que está em nome do fulano ah porque naquela época alguns editores viajavam pelo interior do Brasil anotavam as músicas e diziam que iam registrar que ficavam para eles mesmo disse vamos fazer e acontecê-la vocês não vão fazer nada a cidade toda sabe que é dele pronto é um outro nível de um outro conceito evidente que isso me ensinou a comprar os fonogramas dos meus discos e ter editoras três no mundo pronto porque como não estamos mais no carmo tem sempre um ensinamento que serve de reboque para aquilo que está puxando e eu sempre tive grandes amigos e uma grande família sabe assim sabe família família árabes e italianos a maior valia disso é uma mesa cheia e todo mundo comendo até desmaiar pronto e como tinha italiano com árabe comia até morrer duas vezes até porque uma vez só não serve seguindo ditados como por exemplo meu pai dizia aquele que pode sentar na mesa para comer e negociar serve para amigo é um resumo maravilhoso não, mas negócios negócios não tem nada de a parte não, é tudo junto não tem negócio de a parte quando você não separa A de B de C não tem a parte e eu tive a possibilidade de viver viver com pessoas muito qualificadas do seu ponto de vista não sei do seu ponto de vista afetivo do seu ponto de vista de certa forma intelectual essa coisa do meu avô que gostava de cinema a ponto de ter partituras com ele ter três filmes e de fazer um ano manter um cinema um ano com três filmes de dez minutos e mudar a música é um negócio lindo é um filme maravilhoso que Bia não nos ouça reconheço fotos e fotos e fotos de muitos da família incluindo meu pai sentados lendo a minha mãe depois que meu pai morreu eu acabei também recebendo porque a família doa tudo que parece mais caro eles doam um caderno de sonetos que a minha mãe escreveu a partir do dia que meu pai morreu até perto da morte dela ou copiava ou copiava coisas lindas cheio de flores nas páginas quer dizer a relação com a palavra sempre funcionou a mistura de se falar duas, três línguas misturadas nada a ver nem com o tesouro mil por coaça e bom e um árabe em cima era uma confusão dedicada isso isso me deu possibilidade de trilhar uma vida muito independente e de apesar de uma carreira sólida em música ou como músico eu te garanto por A mais B que eu não me sinto alguém do ramo da música não me sinto não acho que 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 eu não faça parte porque eu seja menor ou maior ou melhor ou pior porque o chamado ramo da música hoje é regido por uma por um conceito sindicalista tão complicado os valores são tão invertidos que eu prefiro não fazer parte disso membro efetivo apesar de ter número de ordem número de sindicato e fazer questão que se tenha isso mas tem outras questões quer dizer eu não posso ser membro efetivo de um grupo denominado X se eu discordo do comportamento sabe como é e da conduta da maioria e não discordo do seu ponto de vista de juiz ou de julgamento ou de crítico não porque como músico eu tenho que me lembrar todas as manhãs que eu doei minha vida ao que não existe ponto eu tenho que lembrar disso porque quando existir perdeu a graça se eu sei de cor as partituras que eu toco com as orquestras sei tudo de cor mas que elas nunca são tocadas igualmente não até porque tem mais trinta cinquenta oitenta tocando junto e se tem trinta cinquenta oitenta se expressam livremente dentro do contexto da palavra escrita da música escrita aí vem a interpretação que faz com que o conjunto de pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo gere uma coisa orgânica e que se eu como solista não faço parte melhor pra mim se eu souber seguir ou propor a isto que está junto então eu tenho que conhecer a partitura não para tocá-la como eu treino em casa e sim para tocá-la com aqueles que eu vou tocar juntos e se você levar a ponta de faca o que é uma orquestra tocando você retrocede 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 até inquisição estamos falando de século final de 16 para 17 onde pouca gente leva isso em julgamento até então a música era aquilo que a gente chama de canto gregoriano uma voz em modos maiores ou menores uma voz não duas não três não quatro inquisição ganha recebe de mão beijada dinheiro dá com pau de todo canto as igrejas que eram do tamanho de 100 200 passam para mil para não sei o que e como a amplificação não existia felizmente trataram de fazer coisas com acústicas imensas para que todos ouvissem acontece que as catedrais ficaram muito maiores do que as igrejas e aí os cantos gregorianos eram divididos a chamada divise que depois eles dividem a orquestra divididos para que fossem cantados eu cantaria uma parte você cantaria outra ele cantaria outra para que a música não parasse para não haver dispersão de concentração religiosa é estou te falando de orquestra estou te citando lá atrás a inquisição provoca o aumento das igrejas até que chega um ponto que a igreja é tão grande que os chamados músicos religiosos resolvem que se podia cantar a mesma palavra em vozes diferentes linhas diferentes para que mais pessoas pudessem ouvir e com isso eles criam duas vozes as três vozes vem a seguir as quatro vem e a polifonia começa a aparecer e aparece os corais que cantam a mesma coisa ao mesmo tempo e aí você tem uma coisa orgânica que é mais convincente esse legume orgânico que eu digo é do século é orgânico é isso e o que é orquestra a la limite é um bando de gente que teoricamente acredita que falar a mesma coisa escrita por fulano Beltrano Sicrano é uma beleza teoricamente a turma do teatro acredita mais a turma da música não acredita nada a maioria não acredita nada as orquestras desculpa maestro mas termina a frase depois do ensaio depois de termina direito claro que tem agora que é triste tratar o que não existe assim aqui aqui eu tenho que colocar um binóculo ao contrário quer dizer o meu país nasce onde a minha semente foi plantada que é a cidade onde eu nasci o meu país começa no carmo termina no Brasil inteiro mas o meu país começa no carmo no carmo eu aprendi eu já chego ao país você vai entender por que quando a gente brincava nos terrenos nos quintais não sei qual dos tios ou tias cavo-cavo a gente fazia buraco os meninos faziam buraco buraco de 15, 20 centímetros de fundura e sei lá uns 20, 15, 20 centímetros de diâmetro e eles diziam assim você está vendo esse monte de fiozinho aqui ó se você cavar num lugar que tenha grama, árvore que seja quadro você vai encontrar que tem um monte de fiozinhos diziam assim o que mantém a árvore de pé é raiz porque a árvore é comprida assim mas o que mantém viva é aqui ó porque essa árvore aqui está conversando com aquela está conversando com aquela conversando com aquela é por causa disso que as flores tem cor ABC antigamente eram flores de cores únicas depois as flores começaram a ganhar o degradê começaram a se misturar ou seja se eu aprendo que debaixo da terra que nós pisamos tem a mistura e que no nosso caso brasileiros a gente tem a mistura em cima da terra também foi lá que eu aprendi que misturado é bom misturado quando cavucava e dizia essa árvore que está misturada ninguém chamou de Mata Atlântica pode ter um abacate aqui uma rosa colada nela e um abacaxi que vai cair na sua cabeça está ótimo eu não aprendi assim mas aprendi que a mistura era necessária quando meu avô chega com três filmes inventa um cinema e não cobrava tem isso também para que a música fosse tocada todos os dias por causa deste meu Antônio Gismonte avô a cidade do Carmo tem um hino que é contrário a tudo que existe como hino até o João gosta muito de Gilberto é uma música em tom menor oh Carmo cidade bela e é meio cantado nesse tempo oh terra onde nascemos você vê que não é pouca porcaria todo filho teu te ama de verdade para toda eternidade João diz assim eternidade o seu avô fez isso só fez isso porque ouvia música europeia e nós só fazemos o que fazemos e somos porque se misturaram todos os nossos o nosso Brasil fica independente por várias razões mas tem uma que me convence com mais agrado e mais graça que os filhos das mulheres na monarquia que não queriam deformar os seus corpos eram entregues para mães de leite que os colocava crianças os Dom Pedrinhos estiveram lá nos peitos da mãe de leite africana ou brasileira ou baiana cantando os lundus se você bota o moleque mamando e começa a cantar lundus maracatus danoce a gente não tem medo de cultura estrangeira é a grande chave que eu vejo como diferença da geral geral japonês também não tem é curioso que a gente esteja né inversamente oposto né não tem nenhum 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 e é um negócio espetacular quer dizer o fato da gente cada brasileiro tem a capacidade de pronunciar palavras de qualquer língua com o sotaque certo pode não saber falar língua a caixa o reprodutor a gente tem um troço que nos possibilita falar teoricamente falando qualquer língua e isto não é privilégio de todos ingleses norte-americanos incluindo canadenses e australianos e todos de língua francesa exceto as colônias francesas africanas exceto martinica que tem uma independência linda e ti tem outra linda né os soldados franceses se revoltam contra o próprio país e pronto esses países aí meus grandes amigos charlie hayden fabi hancock wend schotter que falam i speak portuguesen bombar what do you say bombar oh good morning bom dia bombar pronto depois de 30 anos charlie hayden senta pra tocar e diz assim which one are you gonna play vamos tocar a música palhaço qual é essa é genial é genial nós temos um aparelho que é misturada geral que nos possibilita o país a que eu me refiro é aquele um é aquele um que continua procurando transformar-se numa raça né coisa essa que o Mário fez de maneira bacana ou não tanto que no início teve muita cabeçada né dele mesmo né muito contra e em seguida a favor o que mostra já uma coisa bacana né sou contra sou contra até morrer não vou esperar morrer no momento eu mudo sou a favor e depois eu morro pronto genial né a coisa que o Mário de Andrade a coisa que o Mário de Andrade a que a gente está falando dele produz através das cartas que escreve para fulanos, beltranos e cicranos causou um movimento na minha vida que foi extraordinário há muitos e muitos anos atrás uma das coordenadoras daquele teatro que fica na avenida Rio Branco teatro ginástico pode ser? pode Graça Aranha? não, não, não não é o da Graça Aranha que é o ginástico Glaucio Rocha Glaucio Rocha eu frequentava esse teatro na década de 70 por conta do Braulio Pedroso Braulio Pedroso escritor meu grande amigo e tal levava e eu ia a reboque aprender coisas ia acompanhar descobrir o que era aquilo e uma senhora que era que era a síndica do teatro muito simpática um belo dia me ofertou um livro que teria pertencido a família dela por alguma razão um livro que fisicamente estava bastante em pandarecos mas que me chamou atenção porque tinha muitas partiturinhas dentro as coisas muito obrigado não dei o valor merecido a coisa até que comecei a colocar aquilo na ordem e descobri que eu estava com um livro que havia sido o livro comemorativo da inauguração da Secretaria de Cultura de São Paulo uma coleção chamada pelo Mário de músicas registradas por meios não mecânicos músicas registradas parece gramática expositiva do chão do Manel de Barra aí eu comecei a ler aquele negócio Maria e me dei conta que a música era muito bem escrita notação muito bem feita e para não deixar dúvida além do texto relacionado à música tinha o verbete que o Mário escreveu dizendo esta música é usada na situação ABCD quando fulano e beltrano ou a madame ou o senhorio eu comecei a mexer claro que tem e no final do livro ele anunciou o segundo livro do Melodias Registradas eu fiquei louco com esse troço fui parar na Secretaria de Cultura de São Paulo nos anos 80 tocando muito em São Paulo a Secretaria de Cultura tinha uma importância bacana acabei conhecendo algumas pessoas lá e um belo dia com uma Secretaria de Cultura não sei se foi a Marilene Chaui não me lembro direito mas a história eu lembro muito bem que o meu objetivo de ir à Secretaria nesse período foi para pedir que eles abrissem as portas do almoxarifado para que eu procurasse o segundo volume lá chegando quando eu falei do segundo volume quem me atendeu disse assim não é Guilberto aliás Guilberto não Gismont é muito mais pelo que Gismont isso é quase uma lenda esse livro porque na verdade ele não existe fisicamente existem partes dele que dizem que foi um livro e aí ligou o departamento árabe na minha cabeça que não é muito difícil mora todo mundo no mesmo lugar na mesma cuia eu disse assim e que negócio a gente pode fazer o que você pode me ofertar se eu trouxer esse livro aqui o que você quiser disse o que eu quero então é muito pequeno em relação ao que você está ofertando eu vou querer eu vou querer um menino carregando uma lanterna ou duas descendo comigo a mão charifada que deve estar empunheirado como diabo eu vou passar lá algumas horas porque eu quero fotocopiar tudo que eu encontrar que tenha sido usado a máquina de escrever Manuela do Mário que eu conheço bem como a letra tal e tal sempre garra eu sei qual é a máquina dele por causa das letras ele mencionava isso e onde tiver a caligrafia dele que eu também conheço eu vou pegar essas páginas todas nós vamos xerocar esse preço está bom para você? eu disse assim claro que está eu disse assim aí eu conheci a secretária dela Esmeralda esse meu até hoje eu disse Esmeralda tu me faz um favor eu estou ali no hotel Danúbio que era um hotel que se ficava muito nos anos 80 em São Paulo você vai no quarto número X está aqui a chave entra tem duas cabeceiras a cama de um lado ou de outro tem um livro com capa dura feita a pouco escrito na lombada Melodias registradas por Meios Não Mecânicos você pode trazer ele aqui a pessoa que estava me atendendo ficou me olhando e disse assim como o livro eu disse não porque eu tenho o número 1 esse que não existe eu tenho então nós vamos negociar é hoje chegou o livro e foi aquele encanto resumo da ópera resumo da ópera eu estava falando do negócio da contradição do que seja cheguei com 670 ou 600 600 e tantas páginas xerocadas de material que eu achei que pertencesse ao Mário primeiro ano eu não sabia o que fazer com aquilo eu olhava lia resolvi um critério completamente maluco mas que serviu eu disse tudo que me interessar muito eu vou colocar um mais mais ou menos mais ou menos e um pouco menos pronto assim eu vou separar o que eu gosto mais ou gosto menos sobraram 200 páginas 180 com mais que cacete agora como é que eu vou fazer com esse troço aqui eu digo eu vou separar por assunto umas coisas pareciam resenhas outras análises outras cartas mas eu estava muito misturado eu digo eu vou por assunto separei por assunto não fez sentido nenhum eu digo ai meu Deus resumindo a ópera usei o método mais óbvio que eu não enxerguei que era separar por datas aí separei por datas concluí em algumas que não tinham data aparente que tinham sido escritos no mesmo período você já vai entender porque quando acabo de separar por datas monto e cada vez que separa vai xeroca tudo porque eu gosto de fazer o furo e passar a linha fazer o meu próprio caderno para não fugir não é furar para botar em arquivo não passo a linha eu não estou acreditando no que eu estou lendo e no final escrevi sobre isso no mesmo dia ou em datas muito próximas o que no período da década de 30 40 pode se considerar a mesma hora os mesmos 5 dias é a mesma hora o Mário escreveu sobre o mesmo assunto para 5 pessoas diferentes e para cada pessoa ele qualificava pontos diferentes sobre o assunto que eu sei conhecer na obra do outro isso me obrigou a conhecer os interlocutores que eram escritores pintores etc ele escrevia o que o cara queria ouvir onde eu disse é o exercício do heterônimo benevolente é aquele que quer que a amizade sobreviva até porque foi o período que ele levou pancada para danão e acabou sendo mandado embora de São Paulo eu disse que maravilha é o exercício da contradição eu aprendi isso lendo Mário de Andrade aí juntei aquelas páginas todas e vim a descobrir isso já tem 15, 20 anos que todas as cartas ou a maioria delas foram editadas por editoras ABC claro que eu as li e claro que li aquelas que também não foram editadas tipo Lutero Rodrigues meu grande amigo Lutero que é uma espécie de guardião de música de Guarnieri fez uma exceção fotocopiou e me deu as cartas que ele escreveu para o Guarnieri o João Cândido Portinari vários possibilitaram que eu tivesse mais cartas mais e mais cartas e é maravilhoso porque o ponto de vista do Mário não é um ponto de vista intelectual ou cultural ou analítico ou o que seja é um ponto de vista que sempre tem um humor extraordinário por exemplo isso está num dos livros das cartas para o Drummond que o Drummond autorizou que editassem que fossem editadas ou mostradas as respostas do Mário e ele escreve a introdução dizendo evitei as minhas cartas porque ele responde mencionando tudo que eu pretendia escrever que ele escreveu muito melhor e numa delas tem uma frase que ele permite abre aspas meu caro amigo estive na sua cidade 15 dias não consegui te encontrar fecha aspas embaixo Carlos você é muito melhor escrevendo que é uma maravilha e sem falar que o próprio Drummond ele é o primeiro jeito provavelmente um dos primeiros pelo menos oficialmente que responde a um poema que lhe foi enviado e ele responde dizendo assim Carlos finalmente você percebeu que esse nome francês não te vale para nada e deixou de ser francês e passou a ser brasileiro pela primeira vez você escreve algo concretamente brasileiro e sabe qual era o verso? era o meu caminho tem uma pedra tem uma pedra no meu caminho que muda a vida do Drummond e muda a vida da poesia antes de ser lançado ele disse você tornou-se um brasileiro finalmente o Cândido Portinari as cartas com o Cândido Portinari são orientação pura Oneida etc toda essa turma ele escrevia e estão todas elas expostas para ler é um negócio fenomenal ele escrevendo para o Villa-Lobos é vara de marmelo do início ao fim você pare de usar pare de querer ser um europeu rapaz você você tem que usar só as modinhas do folclore brasileiro só você está enxergando isso use isso e eu hoje em dia quando eu toco coisas do Villa-Lobos eu toco como se eu assumo aquilo que o Villa-Lobos assumiu de que está tocando músicas do Brasil aí eu tenho direito como compositor eu mudo e desmudo sabe como é a meu critério a grande luta para que eu fizesse um disco chamar Trenca e Pira com a música do Villa-Lobos tocada por sintetizadores e não sei o que é que os editores não permitiam não, mas você está pedindo para que seja versão livre isto será uma flauta flauta e piano violão e assovia não, não isso aí sintetizador como não me deixaram eu tive a chance ainda de encontrar com a dona Mindinha ela estava viva e usei aquilo que nos é tão importante que nós os latinos homens, mulheres crianças adultos qualquer que seja a gente sabe o poder da conquista quando a gente gosta muito quando a gente gosta muito trata de falar o quanto você gosta que isso é conquistador não é verdade isso? sentei-me com ela e comecei a descrever as músicas que eu pretendia falando dos arranjos que eu pretendia e descrevendo o local que eu imaginava para certas coisas por exemplo numa das baquianas tem uma música linda acabei de escrever se você esqueceu o nome dela me lembro de eu falando para ela que dona Mindinha eu tenho certeza que que o Heitor como ela chamava ele devia estar no Vale do Mar na que é a beira do Sena solitário aquela neblina com saudade da senhora então ele ele começava a suviar o prelúgio com isso eu pude fazer um disco que só tinha um objetivo a discussão com a Odeon era assim eu achava que o Vila Lobos e acho que o Vila Lobos e acharei que o Vila Lobos é um compositor popular que usou um instrumento europeu autodidata a antena parabólica maravilhosa não foi a primeira não o Carlos Gomes tinha uma parabólica talvez até maior do que essa e que escrevia ele disse assim o Dion eu quero gravar esse disco porque eu acho que esse troço vai render muito e o que diz respeito a minha parcela como artista eu vou doar algum órgão relacionado a coisa do Vila Lobos e o disco ganhou um disco de ouro por causa disso e é lindo porque eu saí pelo Brasil fazendo uma turnê primeira e única não para tocar para sentar com todos os jornais todos os os vendedores que na época tinham com aqueles grandes galpões no Nordeste dois ou três cidades cobram o Nordeste inteiro e eu ouvi dezenas de vezes jornalistas do Brasil todo quando eu chegava eu dizia assim o Dismonte esse tal de Vilas Boas é a porreta mesmo eu digo Vilas Boas é a porreta o Vila Lobos também uma beleza até as pessoas mesmo porreta aqui no Brasil eu ouvi isso várias vezes várias vezes ah mas essa música não é sua eu digo não é do do Vila Lobos e onde ele está você já morreu ah mas fez uma música muito bonita e outros reconheciam reconheciam porque é tudo música folclórica essa música parece um pouco aquela música que não sei o que eu digo é essa mesmo aí que você está falando não parece não é ela mesmo é lindo né essa mistureba me obrigou da forma mais positiva do mundo me obrigou a ficar no Brasil né primeiro eu tentei ficar fora fiquei morando um ano e picos na França depois um ano não sei o que nos Estados Unidos depois tentei outra vez na Europa e o que que você o que que te interessava me interessava coisas que eu já tinha feito me interessava um sonho que eu sou incapaz de realizar eu não tenho capacidade como vou citar duas pessoas que eu conheço Naná Vasconcelos e João Gilberto e João Gilberto são os únicos duas pessoas que eu conheço que ficam fora moram fora e cada vez são mais brasileiros e mais carioquinhas mais de Recife como é o Naná eu não tenho essa capacidade quando eu fui morar nos Estados Unidos voltei e fiz um disco chamado Corações Futuristas que dentro da capa do LP né talvez até seja relançado que hoje em dia tá voltando esse troço tem uma foto tomando a capa inteira o envelope inteiro de um coração infartado amarelado com um corte e eu voltei nesse estado quando eu fiquei na França morando um monte de tempo se eu bobeasse eu virava um médio compositor francês eu não tenho essa capacidade eu sei levar eu sou eu sou quase um carteiro eu levo o que já está envelopado e ninguém que apite porque eu não vou deixar mexer em nada agora se eu ficar muito tempo lá eu não tenho meus envelopes prontos feitos aqui em casa ali no carro lá com o de gazinho dizendo se os acordes estão muito complicados eu preciso disso se eu estiver longe disso não tem jeito e é curioso porque eu só me sinto em terra firme e hoje em dia muito firme porque eu não tenho nada definido na minha vida nada nada o primeiro que pra tocar pra ir lá tocar lá em Olbia passei 10 12 horas dentro de um avião pra ir pra voltar são 24 horas voando que tá ótimo mas tá voando depois fiquei num lugar que eu não sei onde é que é direito ou seja quanto menos parecido com aquilo que eu havia aprendido o que que eu havia aprendido aquela coisa tradicional de que faz isso isto vai gerar aquilo vai gerar aquilo outro e cada coisa que você fizer vai gerar outra não não é assim cada coisa que eu fizer é porque já transbordou que eu tô me enchendo de informações diferentes e como elas não cabem transborda em forma de peça escrita não sei o que por que que eu aceito escrever filmes balés eu só tenho absoluta certeza porque eu sei que a música não me abandonará porque se um dia não tiver essa certeza eu vou me fundamentar em que não é em que olha então pra mim 2019 vai ter aquela peça sinfônica eu vou e assino eu posso ter dúvida se eu vou tá vivo agora dúvida se eu vou escrever a música não tem nenhuma não é esse procedimento de uma vida interiorana que voou pra outros lugares e pra tantos que acabou voltando e trazendo os outros lugares me dá a certeza de estar num patamar de relativa esperança de que a vida vale a pena o patamar é esse eu não sei defini-lo melhor do que isso mas eu não tenho eu toco dois instrumentos que são causadores de dores piano e violão não tem dor nenhuma 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 e isso a turma que sabe tratar disso diz assim é porque não tem tensão nenhuma e a tensão não é porque eu seja uma pessoa não porque a vida me mostrou isso cinco anos tinha entrega pro clarinete entrega pra não sei o que é um ato de me fazer confiante com a música é um negócio engraçado não é eu não sei quase tudo mas o que eu sei eu sei tudo sabe assim não é tudo que eu preciso saber porque quando descubro que não sei pum parto pra cima ou seja não tem nada que não sou uma pessoa mais ou menos feliz por causa disso mais ou menos o que seja mas eu durmo tranquilo Maria que é uma beleza sabe tranquilo agora vai não sei aonde eu saio daqui pra ir fazer os conselhos no Japão que isso é anual né por causa do contrato lá de compositor residente eu não acho isso normal pretendendo uma qualificação extra não ao que eu faço eu acho normal porque eu ainda eu ainda não estou convencido se vale a pena continuar neste mundo ou voltar pro grande universo que é o cargo porque se eu estivesse no cargo não teria que viajar vinte e tantas horas pra chegar no Japão ensaiar quatro dias fazer um grande conceito fotos e voltar pra casa podia ficar no cargo mesmo e o limite seria aquela bandinha retreta lá que também não é melhor nem pior do que outra coisa não sabe a a história que envolve a peça do Stravinsky chamada história do soldado não é linda inventado ou não a história é linda né diz assim segundo a guerra Stravinsky meio fugindo de tudo que é bomba e do que não estava afim foi parar numa cidade pequena na França e perguntou pro prefeito tem músicos aí? tem quem que tem bom tem um violino um trombone uma caixa não sei o que nada que casasse a coisa mais heterogênea ele disse assim ótimo escrevi a história do soldado é o que que tem aí é isso que está ótimo pronto é um pouco também o que eu aprendi na vida os grupos podem ter eu sozinho até eu com mais 30, 50, 60 e acabou agora quando é grupo é vara de marmelo e não é vara neles não a minha vara de marmelo fica tão mais afiada tomando conta do que eu tenho que fazer que às vezes sobra pra minha dúzia que está no entorno porque não é brigar com pessoas é brigar a favor da música que as pessoas fazem essa é a separação e aí pronto a história do Carme é meio essa que vai levando pro lado e pro outro e os amigos que eu tive no Rio de Janeiro ao chegar me levaram a literatura de maneira muito forte muito muito sólida porque não foram pessoas que leram foram pessoas que escreveram quer dizer de repente casa de Geraldão Carneiro pai de Geraldinho Carneiro era um dos centros meu Deus não é à toa que eu fiz antologia poética até de Jorge Amado quer dizer não estou falando de Ferreira Goulart que era amigo da esquina não sei o que até o Jorge Amado eu fiz antologia poética disco fiz música pra isso e o Ferreira que me ensinou a fazer antologia poética não se preocupe sua música está pronta a minha poesia também porque nós vamos só tentar juntar se não der certo o azar que é uma orientação maravilhosa né e o Jorge Amado eu disse mas Jorge eu estou meio sem graça de aceitar porque você tem tantos amigos que são músicos excepcionais não sabem nada sobre antologia se eu diga então está ótimo é um bando de maluco né e aí felizmente eu ando mais ou menos com gente que tem esse tem esse gosto né esse gosto de de responsabilidade de contradição a coisa do Mário da relação sua com o Mário de Andrade passa em algum lugar pela questão da antropofagia ou é por uma outra coisa de certa forma sim porque o Mário no fundo né quer dizer essa vara de marmelo claro 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 que a vara de marmelo se você se você pensar lá no no tio Edgar mandando uma criança entregar uma partitura isso pode pertencer a qualquer macunaíma do mundo né porque isso o negócio da irresponsabilidade é parte desse processo todo o que mais me interessou no 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 Mário foi o exercício do heterônimo em função do outro e o fato de ser plural é uma maravilha é uma maravilha eu tenho uns amigos que são psiquiatras e psicólogos né um deles por excelência que é o Sérgio Machado ele diz assim você sabe que isso aí é uma das melhores saídas do mundo né pra se se conviver com momentos dificílimos porque você tem outros e se você tem capacidade de abrir a janela do outro outro ponto de vista tem sempre dois três o Mário me ensinou isso aí apesar da sofriguidão dele que não foi porco mas como eu não lá estava vira a história da pimenta do olho do outro né quer dizer não vai arder no meu olho aquilo lá porque o descrito me interessa muito mais esse ensinamento da contradição e de uma briga quase que insana tentativa dele de mudar a grafia da língua é um negócio maravilhoso né todo mundo era contra e ele teimava com todo mundo que ele tinha razão e no final ele eu acho que já sabia que ele não tinha razão nenhuma né e assim ficou né mas de certa forma isso possibilita que a invenção de palavras ou a admissão de palavras inventadas pela nossa associação da academia de letras e levar essas palavras inventadas por repentistas repentistas não passa de cantador europeu que veio né nas caravelas nos barcos a seguir o repentista ele não perde a rima ele não pode perder a rima e se a palavra não existir ele inventa o Manuel de Barros fez um texto que eu usei num disco chamado Vespral de Chuva mas não é o Vespral é Véspera ele riu e disse assim o Guilherme Véspera é coisa de país muito frio né é lindo né ou seja o Mário não conseguiu inverter as palavras lá mas deu a liberdade da língua portuguesa nossa a nossa falada brasileira né colonizou Portugal e todos os países de língua portuguesa né importa os dicionários a sintaxe gramática é tudo e se é melhor ou pior não interessa mas a gente navega muito mais navegar é preciso a nossa língua navega a deles eu acho que navega por um pouco né e a nossa tem vento que sopra aqui não tem negócio de como é que chama aquilo parou o vento como é que chama aquele negócio quando para o vento tem o nome quando as caravelas pararam aí ficou aquela coisa parada aí quando bateu o próximo vento levou para ali o Brasil né Calmarias né bom mas enfim tem um pouco de tudo eu tenho o Mário como uma pessoa que nunca existiu sabe como é e porque eu vim lendo livros vim conversando trocando ideias fazendo esse tipo de consideração que ultrapassou qualquer limite que eu puder estabelecer para para minhas pretensões com palavra chegou um momento que eu disse assim não só tem uma maneira de eu compreendê-lo melhor é considerá-lo como eu considero Carlos Gomes como eu considero Stravinsky como eu considero Mozart são pessoas que não existiram ponto Carlos Gisualdo eu digo ele não existiu ele não existiu porque aí eu posso de forma contraditória reinventar conexões na coisa dele que não existem eu não estou pretendendo fazer uma tese sobre Mário de Andrade não estou pretendendo ensinar Mário de Andrade para ninguém mas eu quero usufruir deliciar o máximo que eu posso dessa iguaria que nós temos que é uma iguaria né o Mário parece aquele camarãozinho que tem em uma região da Itália que só fica nas pedras a 20 metros de profundidade durante 15 dias mergulhador que não nadava lá embaixo para poder pegar aquilo não vai saboreá-lo né o Mário talvez esteja a 60 metros não a 20 né camarão todo mundo sabe o que que é ele tem camarão espalhado para todo lado né mas aquela que camarãozinho lá de não sei quantos metros o meu negócio é degustar e aí se você pega Mário de Andrade lê 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 conhece um cara como Olímpio sertanista da aldeia dos rios Alapeti que eu fiquei algum tempo e eu só fui parar lá por causa dos irmãos Vilas Boas me lembrando lá do Cari a história de Vilas Boas bom se você mistura isso tudo isso tudo tem uma relação muito grande parecem as tais caminhozinhos lá do buraquinho na terra parece que o Brasil tem uma rede a miscigenação cria uma rede que faz com que a gente tenha um vínculo através do cordão umbilical que está embaixo não sei de onde quando a primeira vez que eu fui lá em cima fui por conta da Tânia Quaresma que estava fazendo um projeto de filme onde alguns brasileiros compositores foram convidados e ela pedia para que cada um escolhesse uma região do Brasil para representá-lo isso foi nos anos 80 eu acho e final de 70 para 80 eu ainda não tinha um discurso muito afinado com o país Carmo eu só tinha com o Brasil né como eu não tinha o país Carmo eu tinha um que estava mais próximo que era Xingu por causa dos livros dos irmãos e do Darcy e de outros né eu disse eu tenho que ir nesse lugar porque eu sei que tem eu disse eu quero ir para uma aldeia que tem lá onde eles tocam cantam e dançam inclusive proponho falei para ela eu digo eu proponho que o balé estágio que eu estava trabalhando sem parar prepare uma coreografia de um negócio que eu fiz chamado conforme a altura do sol conforme a altura da lua e a gente suba com todo mundo lá para eles dançarem para os índios e não dançar que ideia tão maluca que eu acho que vai dar certo 15 dias depois disse está certo e fomos todos para passar 5 dias 6 dias uma semana a maioria voltou assim que terminou o negócio o encontro e eu acabei ficando e ao invés de ficar mais uma semana duas eu fiquei 43 dias e só voltei porque fui comunicado da aproximação do período das chuvas e me disseram se chover enche tudo e aí não tem como sair de quanto tempo leva para levar dois, três meses eu digo não para ficar dois, três meses mais não dá aí voltei mas convivi Maria com a chegada foi maravilhosa porque já estava previsto que íamos todos ao Xingu na data tal e o chefe da tribo o mentor espiritual que na época falava duas ou três palavras em português que era o Sapaim daí o Alapiti estava eles todos vestidos de festa no aeroporto internacional no aeroporto internacional do Xingu o aeroporto do Xingu é o seguinte você vem num um Islander que é um aviãozinho que tem autonomia de três, quatro horas você vai naquele aviãozinho assim aí de repente você olha lá na frente assim o piloto piloto copiloto dois passageiros e bagagens atrás e eu sei que é tão miudinho porque teve uma hora que ele disse assim pra mim o piloto isso aqui é muito fácil guiar isso aqui tá vendo manche aqui estica sua mão aí eu estiquei da minha mão até aqui eu alcançava o manche e eu segurei um bocadinho disse não faça movimento brusco aí me deu um pânico não quero mais isso não quero não é muito difícil dirigir isso aqui e a gente estava andando ele disse assim olha lá na frente você tá vendo um buraco lá longe lá longe o que? nós estamos acima das copas das árvores que tem 50 metros de altura 60 que é um mar verde assim e o aviãozinho aquele avião que quando o vento bate ele vira de lado e continua no mesmo lugar sabe assim não? tá vendo fechou abriu a janela é fusca antigo ele disse tá vendo aquilo lá aquilo é o aeroporto aliás ele diz isso pra mim assim não se assusta não mas quando chegar na altura tal que tiver na angulação certa eu vou desligar o motor porque é planador você não se assusta é assim mesmo desliga ele vai fazer assim vai ficar um vácuo silêncio danado tá ótimo então a gente desce nesse aeroporto internacional o índio todo correndo em volta eu fiquei apavorado aí o olímpio sertanista disse assim liberto esse aqui é o sapaim o sapaim sorriu segurou a minha mão vamos? eu digo onde é que vai me levar esse sapaim peraí que cara baita cara forte pra danar de que diabo é isso aí aí foi uma dana aí foram todos não sei o que e depois de uns 3, 4 dias no posto Leonardo onde ficamos todos o balé etc me aparece o Djawá um dos parentes lá do sapaim dizendo sapaim tá chamando 4 da manhã 4 e meia bora aí a gente ia por uma picada assim pro estradinho até chegar a aldeia quando chegamos lá sapaim tava já com o cunhado que ninguém sabe o nome nunca porque quando vai tocar Jacui não pode falar o nome e o outro era ele mais dois numa oca de não mais do que uns 5 metros de diâmetro sem janela nenhuma só uma entradinha pequenininha que você entrava quase arrastado e tudo fechado e eles em círculo tocavam as três flautas sendo que tudo que eu tinha aprendido na Europa com música contemporânea música eletroacústica de Xenax de não sei quem eu estava vendo na minha frente isso acontecer imagina isso aqui supondo que você esteja vendo só um dedo você não está vendo esses aqui está vendo a música do Xenax que eu ouvi os índios não a música de Xenax o conceito de música é o seguinte três jacoís começam a tocar e vira um círculo um círculo que a coisa se repete nela própria isso inclusive me levou a escrever o Sertão As Veredas número 5 que é dedicado ao cinema brasileiro por causa da roda de carroça lá do Vidas Secas claro é o conceito dos índios tocando jacuí eu fiquei enlouquecido com esse troço que louco duas, três horas depois eu disse pede ele para tocar aquela música outra vez aquela primeira já passou a hora o sol já subiu eu digo então tá bom cara não é brincadeira você olha aquele negócio pega as anotações do música de registrar os meios no mecânicos você começa a entender o Brasil a partir de pessoas atentas porque não é o ponto de vista do Mário que é o Brasil o ponto de vista dele é o melhor que a gente tem sobre o Brasil não é? quer dizer porque não tem não tem alguém que represente um país desse tamanho não tem não tem Bélgica tem três tentando dividir-se em três porque uma Bélgica só era grande demais para aqueles 10 milhões 8 milhões de habitantes lá a gente tem 200 milhões tem lugar para botar duas Europas aqui dentro mesmo com os países que eles juntaram é muita geografia eu morro de rir não que eu seja a favor de queimadas ou derrubadas pelo contrário mas o ponto de vista de um europeu quando fala nas queimadas brasileiras eles não tem noção de que a Amazônia completa nós temos cerca de 80 70 e tal por cento o resto é a América do Sul é maior do que uma Europa eles não tem noção do que que é isso eu disse assim mas escuta vocês tinham muita mata vocês queimaram tudo estragaram tudo vocês não tem mais nada então vocês não sabem cuidar não fie cuidando a distância não que pega mal vocês não sabem nem da própria eles não tem noção não é? uma amiga uma grande amiga minha Benedite belga primeira vez que veio ao Brasil não, mas estou pensando vou fazer muitas viagens olha, eu pretendo ir a São Paulo que disse que é muito bonito Recife também Belém muito bonito disse escuta, você sabe que você está falando de distâncias que podem ser 500 quilômetros que é pertinho como pertinho? isso é maior do que a Bélgica eu disse claro que é eu disse que está falando disso até mil e não sei quantos quilômetros e tal não eu disse escuta, você já olhou o mapa? já eu tenho o mapa do Brasil eu disse não, você já olhou o mapa do Brasil dentro do contexto do mapa mundo? não a gente tem vários estados muito maiores do que os maiores países europeus você já reparou isso? não contigo aqui a primeira vez resumo da ópera ficou 15 dias não saiu do Rio de Janeiro todo dia não tenho que voltar ao Jardim Botânico porque eu nunca mais nunca vi tanta espécie de uma vez só pois é então vamos lá outra vez é genial cara aí ia no mercado como como que você você vê plus que quatro jordis bananas ou não eu disse sim nós temos 20 bananas diferentes 20 abacaxi 20 essa transgressão é fruto das nossas sementes que já não sabemos a quem pertence que a minha semente que é dele sua e de todos nós aqui é uma semente só que você olha assim para qualquer estrangeiro você já deve ter passado isso aquela turma toda lá que veio recente aí no mar você olha e diz assim esse pessoal aqui podia ser do Rio Grande do Sul isso aqui de Curitiba isso aqui de Belém isso aqui do Acre não tem uma cara estrangeira e o que é lindo é o seguinte nós somos aqui em 4, 6 4, 7 nós somos em 7 não tem ninguém sequer lembrando mesmo que tiver meio escuro ao outro não tem duas caras parecidas aqui não tem nenhum gestual parecido não tem um olho parecido temos um alemã ali da parte de Aachen é alles klar com ela eu tenho que falar alemão para o que olhar tem uma cara uma cara de algum lugar e eu fico muito em aeroporto coisas engraçadíssimas de eu ficar em aeroporto eu fico muito em aeroporto seja no aeroporto seja na sala mas é aeroporto e aeroporto é um lugar que não existe porque aeroporto é pior do que aquele quadro que a sua família tem há 15 anos que você não enxerga mais você não consegue enxergar nada dentro de aeroporto se não tiver uma boa poltrona um bom serviço você já não vai enxergar nada você só vai reclamar dele então eu ficava sentado inventando histórias depois que eu comecei a ler Mia Couto o que passou de gente carregando coisas indevidas ou coisas devidas o que passou de devedores pagadores de gente que tem muito débito muito crédito de gente que está com medo de viajar de gente que adora viajar se você começa a olhar as pessoas e inventa personagens você está enriquecendo o seu número de heterônimos você está se contradizendo quanto ao o que eu acho eu acho eu acho o que eu acho no sentido verbo achei o que eu pretendia achar só isso eu procuro o que eu não sei onde está quando eu acho eu acho e por conta disso eu escrevi várias crônicas ele começou a me cobrar semanalmente eu digo para com isso porque estou fora disso aí eu não posso uma crônica por mês a cada três semanas precisamos estabelecer datas eu digo ah mas não precisamos mesmo uma por semana você não dá para fazer mesmo que você esteja no rito não dá nenhuma mais agora acabou quero mais nada tchau aí parei mas há muito tempo eu venho olhando 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 e isto é resultado de consciência de que a gente é desigual e isto é que é a nossa maior qualidade a gente é desigual e quando eu citei lá atrás o exemplo da música Bodas de Prata eu não estou falando eu não estou falando da pessoa que eu sou estou falando do compositor brasileiro que vai e faz um negócio que é recebido e reproduzido e cantado e interpretado por gente de A a Z que é uma coisa muito curiosa não sou eu que sou responsável disso é o ponto de vista deles quer dizer eu não sou o compositor eu sou o apontador quem toca torna aquilo audível e quem ouve dá o crédito que se vale a pena é assim que é o ciclo pra mim fecha desse jeito e tudo isso aí eu devo lá meu avô Antônio ao Faiate músico dono de cinema ao Tia de Gá mestre de banda aos amigos que são imensos em número e qualidade e a quantidade de dúvidas que o Brasil não parou de criar eu já fui muito revoltado contra coisas brasileiras incluindo o desarranjo que o Brasil está vivendo a nível de ética de respeito de identidade e parei de ser tão crítico porque eu sou brasileiro e quanto mais brasileiro sou mais eu faço parte deste saco eu posso estar num saco que não veio tanto veneno dentro mas o saco brasileiro de brasileiros contém um pouco de tudo não é? e isso faz com que eu acredite que a gente possa sobreviver menos mal do que os países europeus e países norte-americanos acredito mesmo acredito acredito que aquela história inventada de D. Pedro independência ou morte independência que acontece sem nenhum sangue entre aspas ou seja aconteceu de uma forma singular é aí que eu quero chegar creio que a gente pode talvez meus filhos talvez netos assistir ao momento de consciência de que o Brasil é como é porque a gente é diferente um do outro a gente não tem uma coisa que eu acho abominável nos Estados Unidos eu estou falando de Norte América onde tem Canadá e Estados Unidos no Canadá não acontece isso nos Estados Unidos acontece qualquer estrangeiro porque são multirraciais esses países no entanto eles não são miscigenados qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que entre nos Estados Unidos pode ser aceita se cumprir lá tudo o que eles pedem pode ser aceita para receber os documentos ela tem que fazer quase um juramento sob as regras loucas dos norte-americanos eu juro que isto eu juro que aquilo você é aceito numa multirraça como um indivíduo sem a sua personalidade pronto não não é isso que eu quero o canadense não é tanto assim mas o canadense continua consciente de que ele é colonizado pela Inglaterra se você pensar que qualquer decisão canadense depende do yes indeed que vem da Inglaterra da noce e que para cada me dá um mutão porque o meu vestido custa isso mais 8% da rainha são coisas difíceis para uma pobre cabeça carmense entender sei lá difícil muito difícil e por ser muito difícil né fora daqui eu vou preferir aqui mesmo não sei lá não sei lá não sei lá Tchau, tchau.